Muito bem, o site Agência 14 News está nesse momento acompanhando alunos da escola Jonas Alves Araújo que estão fazendo uma manifestação contra o mosquito da dengue e também contra os ikaviris ou seja, que as pessoas tomem atitude dentro de casa para que esse mosquito não se prolifere Nós estamos acompanhando esta manifestação dos estudantes, alunos pequenos, acompanhados das professoras e fazendo uma passeata no bairro Comerciários, em Botcafé Já já traremos mais notícias com relação a esse evento Agência 14 News, a informação começa aqui